Boa tarde, Mandinho. Peço-lhe uma análise à partida. A sua equipa foi para a intervalo perder por uma bola a zero, no único lance do trompeza. Como é que analisa a resposta do Gelo na segunda parte? É verdade, fomos injustamente, como já tinha referido, a perder para o intervalo. Acho que tivemos o controle do jogo, assumimos sempre o jogo à procura da baliza adversária, nem sempre da melhor forma. Mas tínhamos o jogo controlado e o adversário, numa bola parada, numa segunda bola, mérito, foi um grande golo, não haja dúvidas. Houve mais mérito do adversário do que de mérito nosso. Fez o gol no único remato que fez à nossa baliza durante a primeira parte, nos dois que fez durante os 90 minutos. E muito injustamente fomos a perder para o intervalo. Ainda assim, acho que poderíamos ter definido alguns lances em termos ofensivos. Tivemos muitos cruzamentos, mas nem sempre feitos da melhor forma. E ao intervalo disso, acho que se tivéssemos a mesma postura, mas se fôssemos um bocadinho mais incisivos, mais agressivos, nos últimos 20, 30 metros, que poderíamos e que íamos dar ao volto o resultado. E foi isso que aconteceu. A equipa entrou determinada. Continuámos em termos defensivos muito compactos, a equipa sempre bem organizada, a não deixar que o adversário saísse nas transições, que é forte. E chegámos com naturalidade aos golos. E acho que foi uma vitória justa, pelo aquilo que fizemos, não só nos últimos 45 minutos, mas durante os 90 minutos. Esta é a quarta vitória consecutiva do Gil Vicente. Embora estejamos num campeonato em que os pontos não contam, sente a equipa cada vez mais motivada e com vontade de se afirmar? Sinto, sinto. É isso que eu tenho vindo a dizer. É o nosso campeonato. Apesar de não haver pontos, para nós existem. E todos os adversários são encarados como se houvessem três pontos em disputa. Nós temos a nossa tabela, os jogadores têm a tabela dentro do balneário. Neste momento, no nosso campeonato, temos 25 pontos. E, independentemente disso, eles sabem que têm que estar sempre motivados. Porque há uma janela de oportunidade na próxima época e todos veem aí uma possibilidade. E só estando a trabalhar, só estando focados todos os dias, diariamente, é que poderão aspirar a essa mesma oportunidade. Enquanto isso, têm que mostrar esta época que a merecem. E acho que isso não há maior motivação, para além disso, do que representar um clube como o Agil Vicente.